O que estão fazendo aqui? O Medina me ligou e disse pra eu vir pra cá. O que vocês estão fazendo aqui? O Medina também me ligou e disse a mesma coisa. Ele ligou pra você? É, ele disse que se eu quisesse ver a minha irmã que viesse pra cá. Revistem a casa, vamos? Eu vou por aqui. Não! 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 Me ajudem! Me ajudem! Mas o que é isso? Deve ser uma das brincadeiras estúpidas do Pedro Medina. Por favor, alguém me ajuda! Posso errar? Meu amor? Não! 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 Alguém me ajuda! Alguém me ajuda, por favor! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Temos que ajudá-la. Rastreiem a transmissão. Rápido! Sim, senhor. Onde será que ela está? Não sei, não sei, mas temos que encontrá-la. Bom, ali está dizendo que temos uma hora e meia. Socorro! Socorro! Alguém me ajuda, por favor! Alguém me ajuda! Não! Não, não pode ser! Não, não pode ser! Não! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Vamos! Limpo. Limpo. Aqui também não tem nada. A água está chegando na cintura. Se não encontrarmos a tempo, ela vai se afogar. Fique tranquilo. Ainda temos 60 minutos. Estamos tentando rastrear o sinal, mas está bloqueado. Não recebemos mais nenhuma mensagem desse infeliz. Não temos outra pista. Como vamos encontrar a minha mulher? Esse cara realmente é um imbecil. Ele acha que nós somos o quê? Um bando de retardados? Ela está na cafeteria. Temos que ir para a cafeteria. Então não vamos perder mais tempo. Vamos até lá. Vamos. Alguém me ajuda! Por favor! Alguém está me escutando! Me ajuda! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Se quiserem evitar que exista uma coitada a menos nesse mundo, vocês têm apenas... meia hora para salvar a Monserra. Onde ela está, seu miserável? Demetrio, imagino que você nunca vai poder esquecer onde foi o momento mais doloroso da sua vida. Eu sei para onde temos que ir. Vocês dois aí, levem um menino para o hospital. Vamos, gente! Tentem localizar o Macario imediatamente e avisem que o filho dele está ferido. Sim, senhor. Não! Não, 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 por favor! Não, por favor, não! Não, por favor, me ajuda! Não, 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 não! Não, 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 não! Aqui está limpo! Está limpo! Tudo limpo aí? Monserra! 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 Graças a Deus! Monserra! 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 de los alas corazones invencibles por la fuerza del amor